Olá, meu nome é Suzane, eu sou aluna da Faculdade de Odontologia da UFG e vim explicar um pouquinho sobre o nosso trabalho intitulado Avaliação da Metaloproteinase 9 em Modelo Animal de Carcinogênese Oral. O objetivo do nosso trabalho foi avaliar comparativamente a expressão dessa enzima chamada metaloproteinase 9 em dois tipos de lesões. As lesões pré-cancerizáveis, chamadas de leucoplasia e o câncer propriamente dito, que foi o carcinoma de células escamosas em boca. Para isso, nós induzimos o câncer em íngulos de camundongos e depois submetemos a análise no microscópio e realizamos a imuno-estoquímica. Os resultados obtidos com esse estudo foram que existe uma alta expressão de células metaloproteinase 9 positivas naquelas lesões com câncer de boca. Nós concluímos assim que esse modelo de indução de câncer em animal é um bom sistema para avaliar a expressão dessa enzima em casos de carcinoma de células escamosas de boca.